Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, aqui quem vos fala é Matheusani E hoje eu tava aqui na minha casa Chegou essa belezura aqui, ó Eu já imagino o que que... O que seja, veio da Feelgood Quem é batera, não conhece essa marca Cara, vale a pena conhecer São os pads maravilhosos, cara O pessoal da Feelgood mandou esses pads pra mim A gente fez uma super parceria A partir de hoje Estou trabalhando apenas com os pads da Feelgood Pra treinar nas viagens Pra treinar antes dos shows Pra treinar aqui na escola, aquecimento em casa E vamos abrir, ó Pra vocês verem tá tudo embalado, nem abrir Pegar um pequeno artefato aqui pra abrir Quem que for criança aí Não abra com esses produtos, hein Pede pro papai ou mamãe abrir Vamos tirar o lacre aqui, né Eu nem vi ainda o que que tem aqui Eu tô junto com vocês aqui, acompanhando Nossa, cara Que legal Olha aqui, ó Veio super pad de 14, bicho Olha aqui, ó Com a logo da... Ó, com a minha logo aqui, galera A Feelgood tem esse serviço aí muito bom Cara Que top, bicho Acabamento Rapaz, esse aqui é o pad de 14 Muito bom mesmo, cara Nossa, maravilhoso Vamos ver o que vem mais aqui Ah, que legal, bicho Esse aqui, na verdade, esse é o de 12 Esse aqui que é o de 14, né Tem vários... É... Borrachas aqui diferentes, né De diferentes rebotes Olha que legal Vem com a logo aqui A minha logo aqui Muito bom também Que pede legal, cara Vieram aqui Pra colocar os feltros da Feelgood Pra colocar nos pratos, né Olha, tem os feltrinhos vermelhos aqui Muito bonito, cara Os feltros da Feelgood aqui, ó Eles mandaram bastante aqui, bicho Muito bom Nossa, olha que legal O de colocar na perna Pra viajar Esse aqui eu vou até desembalar Bicho, que acabamento, cara Eu vou fazer depois um vídeo Esse aqui é só um unboxing, né Depois eu vou fazer um vídeo Falando certinho de cada um Explicando certinho Mostrando alguns rudimentos, né Nos pets Meu, olha como é que os caras Manda tudo embaladinho, tudo certinho Olha, parabéns a Feelgood Vem aqui, ó Uma etiquetinha em cada um dos pets Com o telefone de contato aqui da galera Ó, olha esse pet aqui, que legal Esse aqui é aquele de pôr na perna Feelgood Parabéns pra vocês Que acabamento, olha Eles colocam a nossa logomarca aqui Muito top Olha o acabamento, cara Aqui, ó Olha essa cinta aqui E tem a regulagem certinha, né Cada um coloca Encaixa certinho na perna Tem a voltinha aqui Muito bom Muito feliz Muito obrigado Feelgood Tamo junto aí Parceria fechada Vamos que vamos Um abraço a todos vocês Um abraço a todos vocês